Olá, Rafael, hoje é o meu zuniciano, estou agora na área, hoje é sexta-feira, estou indo no meu médico, o doutor André Mainart, vou levar o Fabrício, vamos passar com ele em uma consulta para ver como é que está a evolução dele, se ele vai fazer cirurgia, como é que está, também vou fazer, eu fiz meus exames, vou pegar outra guia de exames para fazer novamente, vou ver minha verruginha que sempre cresce Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se você está junto e quer ver o canal crescer, fideriza no like, fideriza no comentário, tem teu agudo, tem like Colei aqui na Paulista, pegamos, ainda bem que a gente chegou agora, né pai? Você nunca foi no médico não? Nunca Sério mesmo? Sério, eu fui aquela última vez lá com o Yu, lá, com o Yu e com o Mé Mas nada de exame, essas paradas? Não, não cheguei a fazer não Eu trouxe o Fabrício aí no médico, fiz meus exames esses dias, vai ficar pronto, só vim aqui conversar com o doutor para ele me ver, ver se eu estou bem fisicamente Ver as perevinhas que eu tenho na barriga para ver o que é, e vim ver para ele analisar o shape do Fabrício, ver se vai precisar de cirurgia, vamos ver Fala rapaziada, estamos aqui com o doutor André, está bem doutor? Está sumido ainda, está bem? Como é que está? Trabalhando muito Doutor, hoje eu trouxe o quadro do Fabrício aqui, né? Fabrício é um cara que tinha quantos quilos? 150 150 E perdeu, está com quantos quilos? Vamos ver a biopedância, dá para fazer a biopedância ali, doutor, primeiro? Para a gente julgar, aparentemente ele, o que você acha? Está bem melhor então, né? Está bem mais fácil agora Eu tenho uma foto aqui, se você quiser ver Nossa, 150, por favor 150 E agora está bom? Estava triste, né? Estava triste, há quanto tempo a gente perdeu isso aí? Ah, moleque Ó, eu vim aqui na primeira vez que eu fiquei na sua casa, aí eu já voltei já Aí já deu uma emagrecida, mas não muita coisa, né? Começou nos 120 dias, aí começou a martelar Perdeu mais ou menos aí uns 40 quilos, né? Em 120 dias O que ocasiona perder quilos muito rápido? Ele perdeu rápido ou está na data? Perdeu rápido até, né? Ah, perdeu rápido, né? A gente só tem que ficar de olho quando tem uma perda muito rápida Para não evoluir com algumas complicações, dependendo até cálculo na vesícula, né? E uma pancreatite, isso aí começa a aumentar risco, né? Está aqui, está bem, né? Se tivesse alguma dessas comorbidades, simplesmente a pancreatite Ele já estaria sentindo muita coisa Agora um cálculo aí, a gente vai ter que fazer uma tração para ver, né? Perder peso muito rápido, tem que tomar cuidado Eu queria fazer um check-up nele, doutor, nos exames Vamos fazer primeiro o meu pedaço para ver lá como é que está? Vamos sim, vamos sim Enquanto vocês fazem, eu não vou comer Trouxe uma remitinha E antes disso, doutor, dá um leio Segura aí, cara Eu estou com essas... Eu já estou com a remitinha há tão tempo Faz tempo, né? O que você acha que é? Eu vou puxar mais uma pátula para ver se tem... Dermatológico? É isso Não fica dermatológico mesmo Nas costas Tem bastante também, não tem? Aí vem aquela pergunta, né? Não estou tomando nada Ótimo Por enquanto Mas eu tomei muito Perfeito E o abdômen ficou, né? Outro guru dessa vez Aí ficou o abdômen Doutor, o que o uso do GH faz com o corpo, né? Porque eu estou comendo besteira pra caramba E a única coisa que eu estou utilizando é o GH da voz médica Aí, Cooper, que é o DC E o que faz o corpo? Não sei se é isso também O meu corpo, eu estou seco também Bem, o GH é uma medicação fantástica, né? Assim O que o fisiculturista mais vai querer do GH, né? Sim, é a parte que é relacionada à hipertrofia Mas o principal é ganhar a célula satélite Então você vai estar ganhando muito mais fibras Claro A gente também ainda tem o fator de também estar queimando bastante gordura Então isso ajuda a segurá-lo Só que a gente precisa tomar muito cuidado com a dosagem do GH Que está sendo usada Pra não evoluir com uma resistência insulínica Que ele mesmo já faz Ou seja, o paciente acaba evoluindo com Um diabetes A gente precisa estar controlando essa sua glicemia Ver como é que ela está Vamos fazer os exames Na realidade, eu vim aqui mais pra cuidar do Fabrício Eu fiz meus exames Então já vou agendar uma próxima vinda Pra mostrar meus exames E já vou pedir outra linha de exames Agora eu vou voltar a usar as paradas Pra ficar shapeado E controlar, né? Isso aí Eu posso usar o GH pra vida toda ou não? Se tiver, é claro, né? O que vai interferir em transformar a diabetes É o uso contínuo ou a dosagem? Ou os dois? Bem, os dois, tá? Mas principalmente a dosagem Então se você está usando um longo período Com uma dose que não está sendo acompanhada Porque ela vai acabar oscilando ao longo do tempo Não respeitando, por exemplo, dosagens assim Que são de bula, né? Como por exemplo, você ficar passando de um miligrama Toda noite Um miligrama o quê? 3,8? Isso 3,8 Aí a coisa realmente fica, né? Mas você também, porque... Uma coisa é a gente tratar uma reposição Outra coisa é uma guerra química Vamos dizer assim De qual o melhor horário para utilizar o GH, né? Pensando em manter o cheiro Pensando no físico Pensando no físico? É, bem Porque o GH a gente já produz, né? A gente está utilizando uma dosagem Endógena que a gente produz Seria exógena, é isso? Isso, uma dose exógena, né? Bem A gente tem que levar em consideração O horário que ele vai ser realmente sintetizado E vai estar disponível para você Então esse horário vai ser sempre à noite Quando você pega e está utilizando o GH Em outro horário do dia Você vai estar antagonizando outro hormônio Que aí no caso seria somatostatina Se você está utilizando ele ao longo do dia Com doses altas A ponto de realmente antagonizar Os caras falaram que dá pós treino também O que você acha melhor? Bem, aí agora a gente está usando O uso completamente off-label Fora de bula E aí já é a realidade do fisiculturista Bem, assim Fora de hora No pós treino Você vai estar tendo realmente Uma bela ação dele Vai estar aumentando a sua recuperação Outro detalhe que também Acabam utilizando é No cardio em jejum Então vai acabar também Não sendo mais em jejum esse cardio A ação do GH vai estar ajudando Então tem vários jeitos de queimar gordura Dá para usar nos três, então Sim, sim, com certeza Mas aí haja grana, ainda bem que A gente está patrocinando Isso, tudo é uma questão de estratégia Você tem que ter uma estratégia de um período Dependendo se você está em um off-season Não precisa fazer tanto isso Mas se você está em um pré-context Com certeza, evita o catabolismo O principal efeito do seu GH É essa definição e evitar perder massa Então vamos lá fazer só a biopedância Então estou pedindo minha guia Outra guia de exames Eu já fiz uns exames esses dias Como vocês viram aí no canal E isso aqui é o biopedância do Fabrício A gente vai dar uma lida Ver como é que ele está Queria ver também, doutor, se ele vai precisar fazer cirurgia de pele Alguma coisa Algum tratamento estético A gente vai ter que avaliar mesmo Avaliar alguns de algum medicamento Dependendo assim Até para puxar mais massa para ele Sabe que eu venho aqui, olha o doutor Usando O William, o que é esse livro aqui, doutor? Do tratado de endócrino, né? Ah, você está falando do Bill Lyne? Ah, não Isso aí é de um professor meu de fora Que ele também escreveu artigo dentro desse livro O Thomas Ocuna Mas fala de anabolizante ali, alguma coisa? Isso aí é um compêndio de anabolizante Esse é o mais atual Mas assim, tudo que é livro Fica um pouquinho mais Para trás, né? Nossa, é gringo Aqui, olha Esse é gringo Nossa, velho Era bom, cara Olha a grossura Esse aqui é o professor Acho que vai falta de capa, doutor Segura ele aí Nossa, esse aqui é Eu vou colocar você no vídeo aqui Tem que ter Tem que ter, ó Tem, o legal dele Ele é Que tem todos os antigos Fota Fota dos antigos É, tudo mais Então ele é mais É um pouquinho mais atualizado Mas tudo que é livro Você sabe, né? Tem pelo menos uns 3 para 4 anos De desatualização Só que, claro, né? São medicações Desde a década de 50 Então São coisas que não vão mudar muito Né? Mas tem coisa bem interessante Olha lá Famosão Olha lá Tá tudo aqui Caralho Tem tudo aqui Fala como usar também? Fala Pior que fala Pior que fala Muita coisa Caralho Tem tradução dele não? Não, isso já não E nem tem ele É... Como é que fala? Digitalizado Esse aqui você tem que trazer de lá mesmo E é cara? Não, não Cara não Não O ron é para trazer, né? Cara é para trazer Cara é para trazer Mas aí quando lançou Já não mandou Uma pesquisada Fazer Deixa eu dar um livro daqui Esse o legal desse É que tem até os sarmes Né? Tem tudo Os peptídeos Tem tudo aqui Se você for ver É uma Bíblia do manabolizante Praticamente Praticamente Né? Doutor E como é que está aí o A biopedância aí do menino? Vamos ver? Ai caramba Eu li esses livros aqui Tem atleta aqui Como que é doutor? Porque está escrito em um livro Que cada corpo é de um jeito É Você vai querer buscar ali O que está no livro E usar aquilo como sendo a base Não é bem assim Cada corpo é de um jeito Cada indivíduo tem uma Uma forma de reagir ao hormônio Né? Uns vão aromatizar mais Outros vão reduzir mais Tem uns que vão ser mais resistentes mesmo A apropriação do hormônio E dependendo Tem um hormônio que casa melhor Do que outros Para cada tipo de corpo Que bom Sim A gente já Começa aqui Com uma gordura visceral Já um pouquinho mais Interessante Gosto de rabiscar esse exame O pessoal pega e Sempre pega e fala assim Ah tem tanto de massa Tanto de gordura Né? E não acaba explicando Um pouquinho do exame Vem cá Então vamos explicar o seu Essa linha que eu traço É para você saber Mais ou menos O que é Um zero Então imagina uma outra virtual Aqui seria um normal mínimo E uma outra aqui Seria um Normal máximo Então ele tem que estar nesse meio aí Sim É Isso aqui seria uma normalidade O interessante é Quando a gente vai já Conversar um pouquinho De água extra celular A gente já vê que você está um pouquinho retido A gente tem De água extra celular Dezenove ponto cinco litros Onde a máxima Para você Segundo a máquina Seria dezessete litros Ele está dois litros acima Tem uma garrafa PET aí Para tirar Então isso daí Sabe aquele molenguinha Que você tem aqui? Sim Não é que é durinho É molenguinha mesmo Você fica pensando Ah é excesso de pele E tal Não tem água também Para jogar fora Como é que joga essa água aí A longo e a curto prazo? Então é o que acontece Tem que fazer a correção Da hidratação Então ele tem que beber mais água Sim Então vai ter que corrigir o que? Através da hidratação Como é que vai estar Essa descarga aí De hormônio antidiurético Dá para fazer um uso De algum diurético natural Alguma coisa Um chá Olha Assim O ideal mesmo seria Ficar na hidratação Diurético Desnecessário Ainda mais rapazão novo 21 anos Desnecessário ficar entrando Com essa parte medicamentosa É correção Um outro detalhe é A gente precisa ver Como é que vai estar A resistência da insulina Porque se você também tem Insulina muito alta Você sempre vai trabalhar Com muita água Tem que transportar glicose Ou seja Ele tem que beber mais água Que a pessoa normal Sim Qual que seria o ideal O ideal sempre vai ser o que? 50 ml Quilo Dia Isso é o mínimo Quanto? 50 ml Quilo dia Quilo dia? Isso Então aqui vai dar Para você é bastante Meu querido Você tem aqui 99 Vai dar uns 5 litrinhos Para você Hoje eu Tipo Hoje né Mas você não estava vendo Bebendo 5 litros Não Estava na média De 3 a 4 Aí hoje Como vai fazer Aquelas estratégias De super hidratação Hoje começa com 5 Aí vai dar uma subida Isso Aí depois dá uma desidratada O pessoal acaba Não conversando isso Mas Fisiculturista Normalmente vai ter Pelo menos Perto dos 3 dígitos De peso Então Por isso que o pessoal Sempre começa com 5 Mas é Porque é 50 ml Quilo dia Tá E aí você tem que Dobrar isso Dependendo Para conseguir Já ter esse efeito Mais Interessante Na sua pele Diminuir Então Meu querido Vem cá Uma coisa boa Que a gente vê também Aqui é que você tem Massa magra Né? Entendeu? A gente está Nesses 120 dias A gente fez um trabalho De hipertrofia também Junto com Muito bom Muito bom Se você parar para ver Você está com os índices Todos acima De 110% Aqui Pernas Tronco E 115 acima Também Nos seus braços Então você está Forte O problema é que você está Escondendo tudo isso Então tem uma capa De gordura No Fabrício Que está escondendo Todo esse músculo Que ele vem construindo Com o tobura Vamos lá Hoje você está com 27.1% De gordura De gordura Então assim Está alto Está alto Você está com o IMC De 33.7% A classificação Normalmente acima de 30% Já é obeso Então mesmo ele perdendo Esse quilo Ele ainda está obeso Ainda está obeso Está claro A porcentagem Já está Ficando melhor Mas mesmo assim Ainda está Né? Claro Assim Fabrício Você está com 27.1% Você já está saindo Disso Mas ainda tem Quilo para perder Você tem pelo menos 14.2kg Segundo a máquina Aqui para você Estar melhor Uma coisa que é perigosa Que a gente tem que conversar É a gordura visceral Então normal aqui Entre 50 a 100 E você está com 105 de área Então tem que baixar isso Um atleta É fato Um atleta vai ter Abaixo dos 50 Então se você tem interesse Mesmo de buscar Toda essa definição E ele tem competição Ele falou Mesmo? Pô? Mesmo? Legal Ah então meu querido Você pode descer esse negócio Aí para 20 Bem abaixo de 20 Porque o pessoal É bem E essa gordura visceral Só perde o que? Cárdio? Dieta? Sim Vai ter que ficar Com um volume de oxigênio Bem alto Vai ter que ter cárdio E vai ter que ter dieta O legal é Gordura visceral Deus sabe o que faz Vai embora primeiro A gordura subcutânea É que é a briga Mas até aí O Thiagão aqui Conhece bastante recurso Para diminuir Essa sua gordura Subcutânea Está localizadinha Ele sabe muito bem Se livrar dela A visceral É por conta da sua saúde Tá Fabrissão? Então assim Se você tem Essa gordura visceral Alta Se você está aí Principalmente com 102 centímetros De cintura Homens e mulheres 88 Muito cuidado Você está em uma área Vermelha Você está correndo Risco cardíaco E tem que se cuidar Procure um médico Procure um professor Habilitado Na educação física Para você estar fazendo Seu treinamento E tudo mais Para você sair Dessa doença Então o que eu quero Deixar nesse vídeo Galera Que não é só estética Obesidade é uma doença Obesidade é uma doença Ela é uma doença assim Terrível Para você ter ideia Ela não começa tarde Ela começa cedo Para a gente ter ideia Pais obesos 80% Das crianças Que são obesas São de pais obesos Contra 10% De crianças obesas Que são Filhos de pais Não obesos Então assim A gente precisa Entender que a obesidade Abre porta Para diversas doenças Câncer Diabetes Meu Deus É depressão Depressão Aumento de triglicérides Toda a síndrome Metabólica Ela vai acontecer Por conta da obesidade Então assim Doenças cardiovasculares É uma doença ingrata E a pessoa Acaba sofrendo Um karma De Você não faz a dieta É você que não se exercita É você que é o culpado Não é bem assim Existem certas compulsões Alguns transtornos associados Distúrbios hormonais E até Pode ser genética Então a gente Então a gente precisa Estar destrinchando isso Para poder atender Da melhor forma E conseguir Sair Desse campo Que é perigoso Que é a obesidade Tem cura Dá para a gente Fazer todo o trabalho certo Então o primeiro passo De um obeso Que está sem dinheiro É entrar na academia Fazer exercício Olha Sincero O primeiro passo É realmente A mudança do estilo de vida Ele tem que olhar no espelho E falar Eu tenho uma doença Sim Você tem que ter ideia Também assim 70% do resultado É mudança do estilo de vida Então se você está Em boas condições Você já analisou Que você Não tem nenhuma comorbidade Já passou do médico Viu que está tudo bem A mudança do estilo de vida Vai te dar 70% desse resultado Os outros 30% Aí já são realmente Tratamento Então galera Esse vídeo É para você Que tem algum parente Algum vizinho Algum amigo Que está Acima do peso E às vezes Ele se acomoda Eu estou bem Sou feliz Mas não é estética É a saúde Então sua saúde Está em risco Mais ou menos isso Não é doutor? Sim Sim Se você também Para para ver É uma É uma das causas De morte Evitáveis Que existe É uma das maiores Causas de morte Evitável Então assim Se a gente pode evitar Vamos tratar Doutor Eu queria que você analisasse O corpo do Fabrício Vamos lá Vamos continuar aqui Não Esteticamente Esteticamente? É Então vamos embora Saca essa coisa aí Não, não Vamos lá Já está Sacado Depressão Depressão É galera Ele engordou Por depressão Cortei o vídeo É Eu fui engordando Ao decorrer Certo Então a gente tem aqui Já uma discreta Lipovastia A gente vai ter que Trabalhar Vamos encher Esse peitoral Aí com você Treino A gente vê Que ele teve Bastante estria Então deve ter ganho Peso Bem rápido A pele não aguentou É um sinal Também que mostra Que a pele Talvez não vá Recuperar tanto Talvez tenha que acabar Entrando aí Em algum trabalho Com esculptor Ou dependendo até É uma dermoplastia Tem que tirar Esse excesso de pele Mas até então Você acha que é reversível Ele não Aparentemente Dá para tratar Sem cirurgia Essa pele Ou você acha que Aqui já é caso de cirúrgico Olha Eu acho que Bem provável Que vai ter que fazer Sim uma dermoplastia Bem provável Muito custo Uma dermoplastia Hoje em dia Não faço ideia Mas não é baratinho Não Tá Mas assim Tem bastante Cirurgião habilitado E que Acho que gostaria Até de estar cuidando Do moço aqui Então galera Uma oportunidade Se você é cirurgião Plástico Que chama? Cirurgião plástico Cirurgião plástico Quer fazer Acho que eu tenho Até uma gineco Aqui Que dá para tirar Nasci com ela Nasce com gineco Doutor Ou se ganha Acaba ganhando Acaba ganhando Mas acho que eu nasci Com a minha Quando era criança Sei lá Então Mas Você acha que ele vai ter Que operar A lipomastia também? Sim A gente vê que está Cedendo Você vê bem a pele A pele entra bem Aqui também Você vê bem o avental E a água mesmo Está só na água Isso é bom ou ruim? Água Bom é bom É bom porque é mais fácil De tirar Nossa Super fácil É só hidratar bem Só fazer direito Mas realmente Você vê que a pele Ela tem esse padrão De avental E ainda está por cima Com essas estrias Então você vê que ela Não vai regredir tanto Tá bom? Agora óbvio Você vê que é um corpo Bem de endomorfo Então assim Você tem chance De ganhar bastante Tecido muscular Dá para volumar bem Se você também tiver paciência E crescer dentro Dessa pele toda A chance de você Ter que tirar a pele Diminui Vai ser menos coisinhas Para você ter que mexer Se você tiver essa paciência É novo Dá para crescer bastante Ainda Em cima disso Dá para ganhar bastante volume Treinar peito Com o Thiago Então Cadê esse tamanho Nos braços Assim Então Mas dá para fazer algum Perante a endocrinologia Fazer algum uso De algum Recurso Para ajudar A descer mais ainda Esse peso? Fato Poxa vida Você veio com mudança De estilo de vida Até agora Agora eu dou um Um gás nisso daí Viu com algumas medicações Principalmente para a gente Queimar mais gordura Existem medicamentos Se tivesse dinheiro O GH seria bom uso O GH no caso Não está calmo nessa hora Tem outras coisas Ainda mais interessantes Tem sim Agora é claro Se fosse com o objetivo Já De hipertrofiar mais E tudo assim Sim Ele é até plausível Ainda está com uma porcentagem De gordura alta Acho que seria jogar Gelo fora É isso galera Vamos ver O que o doutor vai A gente vai fechar aqui Com o Fabrício Para evoluir Vamos ver Correr atrás Do cirurgião plástico De antemão Se você tem algum Amigo aí Você tem algum amigo Doutor Que dá uma palavra Pode tentar ver Tentar ver Alguma coisa aí Alguém habilitar Pegue essas pernas aí também Como é que dá Dá uma pena Aqui Você vê que nas costas Não tem tanta gordura É água Ó Tem bastante água Tem bastante água aí Agora tem que subir Essas ombras aí Tem que subir Isso daí Postura Né Olha lá Interessante Né 150 quilos Né meu querido 150 quilos São uma academia A vida inteira Olha as pernas dele A panturrilha desse moço De causar inveja De bastante gente É só definir isso daí Só definir Então o trabalho É 100% seu Você já veio Com ela de fábrica Né Muito bom Que bom Que bom É isso aí então doutor Arrancamos a verruga? É Rolê aqui na clínica A esposa do doutor Dermatologista Doutor Alessa Doutor o que? Doutor Alessa 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 Aí sim E não quis seguir a carreira De endócrino? Não Eu quero cuidar da pele Não é mais esperta? Não é mais esperta Então é isso galera Inclusive vou tratar Da minha pele Aqui na clínica Alessa Vamos tratar do shape Vamos tratar do Fabrício Então você que quer ter performance No seu, na sua vida No seu shape O que mais doutor? O que que a pessoa vem Pode levantar aqui? Pode Aquela pessoa mais Eu tenho medo de agulhas Sabia disso né? Sabia Injeção no nariz ainda Tomei uma anestesia aqui Mas acho que nem precisaria De anestesia sabia? Eu que fui com o zon mesmo É Isso não Mas é bom pra vida O que que uma pessoa Consegue tratar aqui na sua clínica? Ué Qualidade de vida Principalmente Não só essa parte de estética Mas a gente ter mais Qualidade de vida Longevidade Envelhecer bem Isso é o principal É isso que eu quero Eu tô ficando velho Então eu vou tratar Daqui que a gente vai fazendo Vou tratar pele, cabelo Vai tratar pele Tratar a queda de cabelo Melhorar a qualidade da pele Tirar essas cicatrices Melhorar acne Estria também? Tem alguma coisinha? Estria Temos laser Temos vários tratamentos Para estria Então é isso galera Acho que o vídeo Fica por aqui O vídeo completo O vídeo de conteúdo O vídeo de qualidade Se você quiser vir Vou deixar o endereço Eu tenho o telefone Das atendentes ali Sim Vou deixar tudo certinho Vem pra clínica E é nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau